Boa tarde! Começa agora o Jornal é Hoje. Eu não podia estrear numa data melhor do que o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sabe, quando alguém quer ofender um homem, ele o chama de mulherzinha, porque acredita-se que tudo que se assemelha à mulher é degradante. Mas será que isso é mesmo verdade? É claro que não. Afinal, pra essa pessoa estar aí firme e forte, ele precisou de uma mulher que o gerou durante nove meses. Das Anitas aos Pablo Vittars, toda forma de empoderamento feminino é válida. Aceita que dói menos. Dói menos do que a dor do parto, do que a dor de cólicas, do que ser tratada como objeto, do que ser assediada, seja pelo motivo que for. Portanto, a partir de hoje, quando alguém te chamar de mulherzinha, agradeça, porque ser mulher é o máximo. Eu sou Sandra Neyberg, pro Jornal é Hoje. Gostou, Evaristo? Ai, eu sempre esqueço que o Evaristo não tá aqui mais. Amo!